Agora se liga, todo mundo. Tudo aqui nesse lugar foi manchado com o sangue de animais da Amazônia. Foi animal, cara. Caros clientes, a loja fechará em 30 minutos. Todo mundo em posição. Não faz mal a gente se divertir enquanto completa a missão. Vamos começar essa festa, tá? Não queremos o massacre de animais. Não queremos o desmatamento. Espera até isso viralizar. Vai estar em tudo quanto é lugar. Quanto mais estrago, melhor. Tem um garoto aqui dentro. Vamos resolver isso sem barulho. Ai, meu Deus. Dois guardas, fiquem atentos. Façam silêncio. Não! Não, 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 não. O que você fez? Não tem sinal. Ele trancou a gente. Socorro. Ele preparou uma armadilha. Nós somos todos animais. E vocês estão no meu território de caça. O sangue vai jorrar. Ai, droga! Te peguei. Não tem lugar melhor pra morrer. Não tem lugar para morrer. Eu quero como morrer. E aí. Nesse tipo de morre.